Vem acontecendo algumas situações bem tristes em São Paulo e fora de São Paulo com luthier, situações bem complicadas e delicadas, algumas tão delicadas, mas antes de tudo eu quero deixar bem claro que existem muitos luthieres no Brasil inteiro, a maioria, 90% são trabalhadores honestos, que fazem um trabalho íntegro e que tem uma reputação muito boa e isso é muito importante para nós, que somos consumidores e que precisamos do trabalho deles de forma honesta. Mas essa minoria, esses 10% tem trazido muita dor de cabeça e estão se aproveitando muito da falta de informação e de conhecimento de muitos músicos, principalmente das igrejas. O músico que se dedica ali, ouve uma orientação que precisa fazer uma manutenção, fazer um ajuste do instrumento, aí ele vai lá num luthier e acaba gastando um dinheiro que ele não precisava gastar e acaba tendo prejuízo e nem sempre aquele serviço vem com a qualidade que ele está investindo. Mas eu não quero expor pessoas, não quero expor ninguém, vou trazer alguns relatos de alunos que passaram por situações complicadas para conscientizar vocês e quero deixar aqui uma listinha, umas regrinhas básicas para vocês não caírem nessas ciladas. Não significa que você tem que investir muito dinheiro, quanto mais caro, melhor o serviço. Foge, corre disso daí, pelo amor de Deus. Bom, como que a gente pode amenizar esses problemas, evitar esses problemas? Primeira coisa, agenda uma visita lá no ateliê do luthier, aí você vai agendar essa visita para conhecer não somente o luthier, a pessoa, mas o ambiente de trabalho também, que isso é extremamente importante. Claro que antes de agendar, eu sempre falo isso e volto, antes de agendar, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar sobre o luthier. Quem é o luthier? Recomendações de músicos profissionais, pessoas que trabalham com música, pesquise bastante, pelo menos 3, 4 pessoas, 5, quanto mais você pesquisar sobre o luthier, que você vai deixar o teu instrumento lá para ele ajustar, melhor. Deixa eu ver se está gravando, tá. Melhor, por favor, façam isso. Aí você, poxa, pesquisei, pesquisei, pesquisei e vou levar lá, porque pelas pesquisas que eu fiz, procura nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, procura, procura, vai pesquisar. Pede informações para, tem muitos influenciadores no Instagram, em muitos lugares, WhatsApp, pergunta para o teu instrutor da igreja, pergunta para o encarregado, pergunta para o máximo de pessoas que você conseguir sobre aquele luthier. E aí, por quê? Porque às vezes você vai perguntar para duas, três pessoas, ah, mas é um bom luthier, vai lá que o cara é bom, tal. Só que às vezes você vai perguntar para outras duas pessoas, fala, cara, fui lá, tive o maior prejuízo, gastei muito dinheiro, é muito caro. Isso é importante você saber. Fez a pesquisa? Agenda uma visita. Ah, na minha cidade não tem muito luthier, só tem aquele. Meu Deus. Pesquisa sobre ele, agenda uma visita, vai lá conhecer a pessoa, conversa com ele. Vai um, essa visita já pode ser assim, um agendamento para você fazer um orçamento, já deixar claro desde o início. Você quer fazer um orçamento. Você não é obrigado a deixar o instrumento lá. Ele vai te atender, ele vai dizer o que precisa ser feito, e no final você vai falar, tá bom, eu vou pensar, vou ver o que eu faço, depois a gente volta a conversar. Você pode levar o teu instrumento para fazer orçamento em outros lugares. Então, agenda uma visita, vai lá conhecer o ambiente de trabalho, a pessoa em si. Muito importante vocês terem clareza nas informações que vocês vão passar para esse luthier para que ele consiga entender quais são os problemas. Que tal o seu instrumento? Quais são os ajustes que você quer fazer? Às vezes, pode acontecer de você nem saber o que precisa ser feito no teu instrumento. Eu diria para você procurar um violoncelista, um profissional da área, um violinista, enfim. Isso vale para violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Procura um profissional, relata para ele ali quais são as suas dores, o que você sente, quando eu toco, eu não estou gostando disso, daquilo. Aí, esse profissional vai te ajudar. Então, você precisa ajustar a cavalete, você precisa trocar o espigão, você precisa fazer tal coisa. Para você ir para o luthier mais preparado, tá? Mais preparado. Porque, se não, você vai lá para trocar um cavalete de 500 reais e você deixa lá 2, 3 mil reais. É isso que eu estou querendo alertar a vocês. Então, pesquisa, tenha esse contato com um violoncelista profissional, se você não tiver tanta segurança em saber o que tem que ser feito no teu instrumento. Se você não sabe o que precisa fazer no teu instrumento, nem leva no luthier ainda. Calma, procura um violoncelista, vem no YouTube, Instagram, vem procurar informações. Não sai levando instrumento, não. Eu tenho casos de pessoas que estão gastando dinheiro, assim, de uma forma tão horrível, gastando muito dinheiro em ajustes que, menos de mil reais, você ajusta o teu instrumento. Claro que tem casos, tem exceções, que tem que fazer uma manutenção, dependendo, um reparo um pouco mais sério, você vai ter um gasto maior de tempo, enfim. Mas tenha um cuidado, por favor, pensem, reflitem, reflitam sobre isso. Porque isso é muito importante, isso está incomodando muito e isso está tirando o respeito dos grandes luthiers. Tem luthiers espalhados no Brasil afora, tá? Tenham essa preocupação. E nesse processo de visitar, conversar, expor para o luthier os problemas do seu instrumento, os ajustes que você quer fazer, o que você quer trocar, tem que ser feito no teu instrumento o que você quer. Eu quero trocar o cavalete. Se ele falar, não precisa, mas eu quero trocar. Beleza. Aí você fala para ele, eu quero trocar o cavalete. Ele fala, rapaz, você precisa trocar o cavalete e a pestana e tal coisa, e tal coisa. Não, eu só quero trocar só o cavalete. É possível? É, porque essa é a minha condição, é esse dinheiro que eu vou gastar. Não é uma questão de você ter dinheiro para gastar, é que você está com o instrumento de fábrica. O instrumento de fábrica, se você gastar, pelo amor de Deus, mais de mil reais para fazer ajuste, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada, não façam isso. Eu falo porque várias pessoas estão gastando, já gastaram, na verdade. Várias pessoas já gastaram mais de dois mil e quinhentos, três mil reais. Esses dias eu postei no Instagram, só para trocar um cavalete e ajustar mil e oitocentos reais. Que isso? Onde a gente vai parar desse jeito? Não faz sentido. Não, porque esse cavalete é envelhecido na Europa, na Inglaterra, debaixo do, sei lá, do que. Meu Deus, é um negócio que não... Aí você vai gastar. Olha só, eu fui dar uma aula no norte do Rio de Janeiro e lá eu encontrei uma pessoa, um violoncelista, que falou, olha, eu consegui ajustar meu instrumento, eu mandei para São Paulo. Quando ele falou, mandei para São Paulo, eu já... Meu Deus do céu. Mandei para São Paulo, ajustei o instrumento, gastei. Rapaz, olha, gastei uma grana, mas ficou bom. Bom, aí eu fui olhar o instrumento, falei, deixa eu ver esse instrumento. Eu já olhei, cavalei e falei, meu Deus, pestana, cravelha, nossa. Aí eu perguntei, quanto você gastou? Falei, irmão, gastei com envio, três mil reais. Aí eu já comecei só a frio já, né? Aí eu perguntei para ele, quanto você pagou no teu instrumento? Mais ou menos eu sabia, porque eu conhecia a marca. Falei, irmão, na época eu paguei dois mil e oitocentos. Ele pagou dois mil e oitocentos no instrumento e gastou três mil para fazer ajuste. O que vocês acham? Põe aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Só peço uma coisa. Não coloquem nome de luthier nos comentários. Por favor. Colocou, eu vou excluir o comentário. Não façam isso. Por favor. E aí? Você entende a minha preocupação como professor, como violoncelista? E sabendo que existem luthiers, competente luthier, honesto, que cobra preços justos para fazer trabalhos e serviços nos instrumentos? Pois é. Então, tudo isso faz parte desse processo, dessa análise que você tem que fazer. Vocês precisam ter essas informações. Para vocês pensarem duas vezes antes de deixar o instrumento de vocês em qualquer lugar. Conversa com luthier, sinta. Se é uma pessoa arrogante, se é humilde, se ele explica para você o que ele vai fazer. Sabe? Deixa você tranquilo. Mas, vem o outro lado que ninguém quer falar. Tenham cuidado, porque tem gente que fala bonito, fala macio e vai. Aí você vai lá para trocar um cavalete para gastar 500 reais. Você sai de lá com uma dívida de 3 mil reais, de 2 mil reais. Porque, nossa, é verdade. Nossa, eu preciso trocar. Verdade. Você entra na lábia. Só que é uma questão de condição financeira e uma questão de necessidade. É necessário trocar tudo que esse luthier está falando? Aí vai acontecer que nem esse irmão fez. Ele pagou 2.800 no instrumento e gastou 3 para fazer ajuste. Imagina se ele pegasse os 3 mais 2.800, 5.800. Com 5.800 ele compraria um instrumento melhor do que o que ele está ajustado. Interessante. Bom, o que mais que eu coloquei aqui? Essa conversa, avaliar o ambiente de trabalho, a recepção, tudo. Tudo. Você tem que avaliar tudo. Você é um consumidor. Você vai pagar por um serviço. Lembrando que não é porque você foi fazer um orçamento que você tem que fazer o trabalho com aquele luthier. Você pode, muito bem, no final do seu agendamento ali, ele falar um monte de coisas, os valores, tudo, tudo, tudo. Você falar, ok, muito obrigado, vou pensar e depois a gente volta a se falar. Ok, você vai para a tua casa, vai fazer orçamento com outros luthiers. E aí depois você começa a comparar os preços. E aí vocês vão começar a ver quem que está cobrando valores abusivos. Aí você vai falar, meu Deus, bem que o Elton falou. Olha isso, é assustador. Ter clareza nas informações, tudo que você passar por luthier, tem que ter muita clareza, você tem que estar muito certo do que você está falando. Por isso, em algum momento, se você não tiver essa certeza, buscar um profissional, um violoncelista da área. Porque se não, ele vai falar, mas aí precisa trocar isso também, precisa trocar aquilo. Enfim, não façam isso. Já cheguem mais preparados, tá? Orçamento, eu ia falar alguma coisa sobre orçamento também. Valores. Ah, teve um outro caso também de um aluno que foi fazer os ajustes. um instrumento de autor, instrumento caríssimo, instrumento de autor. Foi lá para fazer ajuste básico. Trocar um cavalete, ele queria trocar o cavalete. Ele saiu de lá, ele trocou o cavalete. Aí o luthier começou a verificar, ó, dá para você melhorar, dá para você fazer isso, dá para fazer um monte de coisa, né? Aí ele acabou, ele tem condições financeiras, trocou cravelha, trocou pestana, trocou cavalete, alma, estandarte, rabicho, espigão. E infelizmente o luthier fez a cabeça dele para trocar o espelho, que é um ébano, mais não sei de quem, é o ébano preto da África, do rei, não sei de quem. Gente, quando ele me falou isso, aí eu falei com o autor do cello, falei, rapaz, trocaram o espelho. Falei, como trocaram? Para que que trocaram o espelho? O espelho estava perfeito no instrumento. Sabe quanto que ele gastou nessa brincadeirinha toda aí? Sete mil reais. E não para por aí não, a coisa vai, meu Deus. Trocou, gastou sete mil reais. O estandarte veio torto com defeito, o micro afinador. A cravelha veio com uma pecinha solta, que é uma argolinha. Cavalete, gente, é, chega a ser feio o cavalete, feio. Eu não vou mostrar o cavalete porque depois a gente, eu consegui, eu tenho parceria com outros luthiers, trocamos o cavalete desse cello, ele não gastou nem 400 reais. Mas colocamos um cavalete chique, top, bom, o cello está soando muito bem. Eu poderia até pegar o cavalete e mostrar aqui para vocês, mas eu não vou fazer isso. Cavalete feio, mal ajustado, estranho. Nossa! Porque é o seguinte, tem alguns luthiers, não posso falar que é luthier isso, não é luthier. Tem umas pessoas que pegam o cavalete branco, paga 50 reais, 100 reais no máximo, faz um tratamento químico no cavalete, ele fica escuro, parece um cavalete antigo, mas não é. E cobra horrores, mil, mil e quinhentos reais. Não, não, para com isso. Por isso, façam orçamentos. Os erros mais comuns aí, né, vamos já finalizar isso aqui, porque já está ficando longo, mas se tiver mais pontos a serem abordados, coloca aqui nos comentários, porque eu faço outros vídeos falando, talvez, de pontos mais específicos para vocês ficarem mais atentos a isso. Falta de comunicação, comunicação vaga, aquela comunicação que você chega lá e fala ah, não sei o que precisa fazer no meu cello, é o que o luthier, é o que essa pessoa quer ouvir, não é nem luthier, é o que essa pessoa quer ouvir. E aí ele vai falar, troca o cavalete, troca isso, troca aquilo, seu cello vai ficar profissional, vai ficar top, chique. Aí você não conhece, você troca tudo, cello melhora? Melhora um pouquinho, não melhora muito, melhora um pouquinho. Só que para você, nossa, ficou muito bom. Por isso, pesquisar, fazer orçamento e ter contato com um profissional sem ser o luthier, um profissional, um violoncilista, um violinista, um violista, um contrabaixista, para te dar essa base, pelo amor de Deus. O que mais? Quer concordar no orçamento? E para finalizar, depois do processo, deu tudo certo, você pesquisou sobre o luthier, viu, vai deixar lá para ajustar, o preço está dentro do teu orçamento, está justo, você fez vários orçamentos, aquele ali foi o mais, orçamento mais baixo, e você viu que ele te entregou todas as informações do que ia ser feito, tudo certinho, um ambiente aconchegante, apesar do ambiente, né, uma luthieria, não é um lugar que você vai chegar lá e o piso vai estar brilhando, pelo amor de Deus, ele está ali cortando madeira, ajustando o cavalete, então vai estar uma poeira, as ferramentas, enfim, mas sempre será um ambiente aconchegante. Mas cuidado! Ah, eu vou falar da internet no final. Eu ia falar um negócio aqui, mas o que é importante? No final de tudo, antes de você ir para casa com o teu instrumento ajustado, você deve, lá dentro daquele ateliê, por isso você tem que se programar até para buscar o instrumento, você tem que tocar o instrumento. Bom seria se você levasse um músico profissional para te ajudar nisso. Às vezes você encontra um violoncelista, violinista, algum instrumentista, que pode te dar essa consultoria. Ele cobra um valor e vai lá no ateliê para tocar o instrumento e dizer se ficou bom, se não ficou, e o que precisa fazer. Por quê? Uma coisa é você trocar as peças, outra coisa é você fazer esse refinamento do ajuste. Não é só colocar o cavalete, analisar as medidas do instrumento, colocou o cavalete, esse aqui é o melhor som. Tá, mas eu quero um pouquinho mais de grave, eu quero mais médio, eu quero mais agudo, eu quero um som mais brilhante, eu quero um som mais escuro. Tudo isso é possível movimentando o cavalete e a alma. Então, o processo ainda é mais longo do que vocês estão imaginando. Para finalizar, não é porque é famoso nas redes sociais, que tem visualizações curtidas, comentários, não é. Rede social é só para você ter um parâmetro, para ter uma ideia. Busque informações de músicos profissionais, busque informações de pessoas, músicos profissionais. Uma coisa é você ouvir 10 comentários elogiando a pessoa. Mas quem está elogiando? Não estou desmerecendo quem está elogiando. Mas é totalmente diferente você, um profissional, falar sobre um luthier. Falar, ó, esse trabalha bem, eu não gosto de trabalhar com ele, porque o valor é muito alto, isso, 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 isso. Tem que ser realista. Tá? Então, tenham cuidado, porque o marketing faz até os mais desonestos serem famosos. E esse não é o objetivo. Eu não olho, eu não olho assim, né? Tem que ter esse cuidado. Então, não é porque está na internet, fala bonito e tá, é um marketing legal, nossa, olha que bacana. Aí você vai lá, não, deixa lá o instrumento, olha que maravilha. Você nem sabe o que está fazendo com o teu instrumento, se realmente vai dar resultado. Resultado sempre dá. O ruim é quando o resultado negativo, né? Esse é o problema, que é o que tem acontecido. Então, qual o objetivo de tudo isso? Qual o objetivo de fazer esse vídeo? Alertar vocês, para vocês terem cuidado, que para fazer ajuste, aí vem coisa, aí vem harmonização, sonorização, vem muitas, muitos, como que fala? rótulos, né? De serviços, que brilha até o olho, fala, nossa, vou fazer isso. Sempre tenha um cuidado, vai pesquisar, pesquisa sobre, pergunta para um profissional. Objetivo, não cair nessas ciladas, nesses perigos de você gastar muito dinheiro. E eu garanto para vocês, luteiro honesto, não cobra caro. começou a cobrar muito caro, tenha cuidado, porque tem um negócio que o pessoal fala, não, você quer qualidade, você tem que pagar caro. Não necessariamente, não necessariamente, porque tem gente que está se aproveitando bastante da falta de informação e da simplicidade de muitas pessoas, principalmente da igreja. O tratamento já é diferente. Trata um profissional de uma grande orquestra de um jeito e trata um músico simples dali, de uma igreja que está começando, tem dificuldades, trata de outra forma. Esse tratamento é importante. É aí que você começa a ver o profissional. e tenha um cuidado com valores abusivos de ajuste. Ajuste de instrumento, sabe o que é um ajuste de instrumento? Básico. Ajustar a cravelha. A cravelha está emperrada, ele vai ajustar a cravelha. Ele vai passar, ele vai lixar, se a cravelha estiver com algum problema, você pode trocar a cravelha, dependendo da madeira da cravelha, você pode trocar. Mas se você não tiver dinheiro, eu falo, eu só quero ajustar. Ele tem um produtinho, primeiro ele vai lixar, vai fazer um procedimento, vai passar um... até o nome é batom. Tem um batomzinho que passa na cravelha, um produto que você passa, ameniza a cravelha ficar emperrada ou ela ficar solta demais. Beleza. Basicamente. Existem as exceções, trabalhos um pouco, que às vezes tem que abrir o buraco, tem que tampar, fazer um outro, enfim. Aí é um outro processo. Mas basicamente. Aí você tem a pestana ali. Geralmente, é só ajustar a pestana. E aí querem trocar a pestana. Às vezes é só ajustar. Ok. Então tem que ter esse equilíbrio. Aí você vem pro espelho. Olha, é difícil, é raro quando você precisa trocar o espelho. É raro. Não é assim. Ah, troca o espelho. Não. tem luthier que não quer trabalhar. Não, não é luthier, é o Tom. Não é luthier. Tem pessoa que não quer fazer o trabalho. Porque às vezes o espelho pode estar até um pouquinho fora de medida. É só ele fazer a raspagem do espelho, fazer o alinhamento do próprio espelho. Às vezes o espelho permite. O espelho de ébano, outras madeiras permitem. Tem espelho que é uma madeira que é pintada. Então dependendo da situação, dá pra fazer o trabalho e depois ele pintar a madeira. Mas ele tem que te explicar isso, ele tem que te falar isso. Tá? Espelho. Cavalete. Aí cada luthier tem um procedimento pra fazer um cavalete, um furinho maior, menor, enfim, ele tem uns ajustes. Você tem que olhar o pé do cavalete se tá bem assentado. Estandarte. Tem alguns tipos de estandarte. Tem de fibra, tem de plástico, tem de madeira. Eu não vou entrar nesses detalhes. O importante é o teu estandarte tá com os micro afinadores fáceis pra fazer afinação. Tá fácil? Tá macio? Ótimo. Precisa trocar? Você quer gastar dinheiro com isso? Você gasta. Às vezes não precisa. Tô falando tudo pro básico, tá? Rabicho. Tem três tipos de rabicho. Tem de nylon, de aço e de kevlar. Tem que colocar o de kevlar. Tem aluno meu que colocou o de kevlar, o instrumento ficou horrível. Era melhor ter deixado de aço. Então, você entende esse equilíbrio que tem que buscar? Espigão. Ah, o melhor espigão é de fibra de carbono. Não é o melhor. Você coloca no teu instrumento e vai ficar bom? Então, é essa pesquisa. pesquisar com quem é que tá dando essas informações. Quem são os violoncelistas, violistas, violinistas que tão aí nas redes produzindo conteúdo, orientando vocês pra não cair nessas ciladas. Nesses problemas de gastar um dinheirão. Então, basicamente, ajustou cravelha, pestana, só ajustou. Trocou o cavalete, ajustou a alma. Às vezes, precisar trocar a alma. Se você gastar mais de mil reais nisso, é preocupante. Eu sei que os valores, os preços, no Brasil inteiro, tá tudo um pouco mais caro, mas procura gastar menos de mil reais pra fazer os ajustes básicos. Mais do que isso, começa a se preocupar. É aí que você tem que se preocupar e pesquisar sobre o luthier, sobre os serviços. Vai atrás. Vai atrás. Eu sei que tem muita gente que vai colocar aqui nos comentários que tá gastando um mil, dois mil, três mil, quatro mil reais. É assustador? Sim. Mas tenham esse cuidado. Tem muito luthier bom em São Paulo e no Brasil afora. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o arroba de um Instagram que tem alguns luthier que é espalhado o Brasil afora. A gente precisa levantar esse movimento de saber, pelo menos saber quem são os honestos e que trabalham bem com preços justos. Os desonestos a gente deixa pra lá. A gente não quer contato. E é luthier.br. É só colocar lá no Instagram. Luthier.br Vocês vão encontrar os luthier que essa página segue são recomendados. São mais recomendados. São pessoas honestas que fazem um trabalho, estão ali na luta, pão de cada dia, trabalhando, desenvolvendo um trabalho bem bacana. Acho que vale a pena compartilhar isso também. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Perdoem aí a franqueza pra falar algumas coisas. Tem muita coisa ainda que está entalada, mas tem que filtrar bastante porque a gente quer expor os fatos, os relatos, mas sem expor as pessoas que estão agindo de má fé. Pra elas não é de má fé. Pra elas, elas estão fazendo o trabalho dela e é isso mesmo. Só que nesse mundo é diferente. Elas estão vivendo em outro mundo. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.